3 mil startups, mil investidores e 20 mil pessoas de mais de 50 países. Uma programação com nomes que são referências globais em inovação e empreendedorismo. South Summit Brasil 2024. Ingressos em southsummit.io barra Brasil. Empresas têm descontos especiais. O Sindicato dos Engenheiros acredita no seu potencial. Há mais de 80 anos, elevamos os profissionais da engenharia gaúcha ao auge de suas competências. Em uma parceria que faz toda a diferença para a sua carreira e para a sua vida. Você valoriza o CENG. O CENG potencializa você. Acesse ceng.org.br e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Comunicado ao consumidor do Rio Grande. Os preços dos alimentos vão subir a partir de 1º de abril. O governo do estado continua insensível aos apelos da sociedade. Frutas e verduras, leite, pão, carnes, ovos e demais itens da cesta básica, necessários e saudáveis, ficarão mais caros. O resultado disso é menos produtos na mesa dos gaúchos e menos renda para milhares de produtores rurais. Governador. Esperamos que não avance nessa proposta. Não ao aumento. Sim ao alimento. Agas e entidades parceiras. South Summit Brasil 2024. O maior evento de tecnologia e inovação da América Latina. De 20 a 22 de março, no Cais Embarcadeiro. Porto Alegre se transformará no ponto de encontro global entre investidores, empresas e startups. South Summit Brasil 2024. Na Rádio Bandeirantes, você fica por dentro de tudo o que acontece nos três dias de evento. Boletins, entrevistas, programas ao vivo. South Summit Brasil 2024. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. O Banrisul está no South Summit Brasil, porque ideias únicas precisam de um banco único. Porto Alegre, capital da inovação. Muito mais informação, análise e prestação de serviços, nas manhãs da Rádio Bandeirantes. Seis horas, o pulo do gato. Tudo o que você precisa saber para o início do dia. Sete horas, Jornal Primeira Hora. As informações de Porto Alegre, do Brasil e do mundo, de forma rápida e dinâmica. Oito horas, Jornal Gente. Os principais assuntos da manhã, analisados por Thaís Freitas, Pedro Campos, Sônia Blota e Cláudio Humberto. E a partir das nove horas, o Jornal Gente continua com as notícias que impactam o dia a dia do Rio Grande. Debatida por Osiris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi. Nova programação das manhãs da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, 94.9. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Tempo Real, com Osiris Marins. Bandeirantes. Seis horas, temperatura em Porto Alegre, 23 graus. Muito boa tarde, eu sou Osiris Marins e este é o Tempo Real no pôr do sol mais lindo do planeta. Estamos entrando no ar com o Tempo Real. Aqui a notícia, na velocidade em que ela acontece, unindo o país pelas redações do Grupo Bandeirantes. Temos já a instabilidade sobre São Paulo e Rio de Janeiro, pela mesma que passou por aqui. Em São Paulo, atingindo a região litorânea com muitos estragos. No Rio de Janeiro, região serrana fechada, mas já com quatro mortes até agora, confirmadas em função de deslizamentos na região de Petrópolis. Daqui a pouco a gente vai para lá com a nossa boa de News Fluminense, atualizando todas as informações. Aqui na capital e alguns pontos do interior também ainda não possuem o restabelecimento da energia elétrica. E alguns pontos da capital também com falta d'água. A gente vai estar trazendo todas as informações nesta edição do Tempo Real, que tem a sonoplastia do Luciano Pepão Vargas, a produção e edição da Fernanda Simoneto, a central técnica do Vinícius Barassi, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, gestão de conteúdo do Luiz Eduardo Rezende, direção-geral de Lisiane Russo. Nós estamos entrando no ar pela mobilidade urbana. Trânsito. Vamos ao melhor caminho na parceria Band BTN, Dani Pita. Fim de mês imbatível com ofertas imperdíveis é na Tumeleiro. Produtos com até 50% de desconto e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Vem agora conferir. Boa tarde, Osiris. Trago informações para o motorista. Especificamente, a gente vai relembrar alguns cruzamentos importantes que estão com o semáforo fora de operação. É o caso da Benjamim com a São Pedro, Benjamim Constant com São Pedro, Avenida Copacabana com a Castro de Menezes, Cristóvão Colombo com a Rua Lusitana, João Valig com a Sapé, Protássio Alves com João Guimarães e ainda Avenida São Pedro com a Pernambuco. Fim de mês imbatível com ofertas imperdíveis é na Tumeleiro. Produtos com até 50% de desconto e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Venha agora conferir. Obrigado, Dani. Retorno daqui a pouquinho atualizando as informações do trânsito na capital nesta sexta-feira. Vamos agora ao metrô de superfície e a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes. Informações do metrô. Os serviços da Trens Urb operam com atrasos pontuais por conta dos furtos de cabos na região. Neste momento, um trem sai da estação Mercado a cada 8 minutos e parte da estação Novo Hamburgo a cada 10 minutos. Com a prestação de serviço, Samara Onofre. Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Central Band de Informações do Tempo, Erika Sena, boa tarde. Olá, boa tarde aos íris e ouvintes do Tempo Real. Para esta sexta-feira, o tempo estável volta a predominar em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Isso porque uma massa de ar seco está presente no estado. Mas pode chover fraco na região nordeste por conta dos ventos úmidos vindos do oceano. As temperaturas máximas ficam mais baixas comparadas aos dias anteriores, podendo variar entre 20 e 36 graus. Durante a noite, os ventos ficam em torno de 35 a 55 km por hora na metade oeste do estado. Aqui em Porto Alegre, a previsão é de sol com muitas nuvens, com mínima de 16 e máxima de 26 graus. O final de semana na capital também será de sol, sem chance de chuva, com temperaturas que não devem passar dos 30 graus. Daqui a pouco eu volto trazendo a previsão do tempo para as outras regiões do Rio Grande do Sul. 3 e 4, 23 graus a temperatura na capital dos Gaúchos. Você está ligado no tempo real, já é do ao vivo dos ovos, estúdios da Rádio Bandeirantes FM 94,9. Estamos no ar também no aplicativo Bandplay. Nos ouça no aplicativo Bandplay em qualquer parte do mundo. Live no YouTube, canal Rádio Bandeirantes Poa. As manchetes na internet, principais redações do país nas últimas horas. Bairros de Porto Alegre ainda tem problemas com falta de energia e água. Equatorial admite que restabelecimento total só na segunda-feira. Operação desmonta facção acusada de lavar dinheiro em restaurantes de Gramado. Cepers faz ato em Porto Alegre por revisão salarial. Major Mauro Cid, ex-assessor de Bolsonaro, volta a ser preso após novo depoimento. Brasil tem 9,5 milhões de jovens sem trabalhar ou estudar. Robinho já cumpre pena em Tremembé, São Paulo. Enel informa que não há previsão de volta de luz no centro de São Paulo. País ultrapassa 2 milhões de casos de dengue. Região serrana do Rio de Janeiro é fechada em função das chuvas torrenciais. Até agora, quatro mortos em deslizamentos. Princesa de Gales, Kate Middleton, revela que trata um câncer. Rússia e China vetam pedido dos Estados Unidos por trégua em Gaza. Líder de gangues é morto em operação policial no Haiti. Ataque a tiros em casa de shows em Moscou deixa 40 mortos. São as manchetes na internet e principais redações do país nas últimas horas. No tempo real. Serviço Bandeirantes. Indicadores econômicos. Mercado financeiro no fechamento da semana. Fechamento desta sexta-feira. Bolsa de São Paulo fechou em queda de 0,88. Nova Iorque queda 0,77. Nasdaq, em Ternes Square, ações de eletrônicos e internet. Alta de 0,10. O dólar comercial fechou a semana para a compra a 4,99. Para a venda também 4,99. O dólar turismo compra 5,02 e para a venda 5,20. O euro comercial fechou a semana cotado a R$ 5,40. E você está ligado no tempo real, no ar, para a Senge RS, o Sindicato dos Engenheiros. Você valoriza o Senge, o Senge potencializa você. Panvel Farmácias, vacina com a contra a gripe? É na Panvel, proteja-se agora. Hotel Express Rodoviária, conforto e economia do Hotel Express Rodoviária. Você liga o 385-5500 e Sinde Bancários. Diga sim para quem defende você. E nós ainda temos, né? Espalhados pelo estado pontos e municípios sem energia, sem banda larga, sem telefonia. Aqui na capital, aos poucos, está sendo restabelecido. Não chegou ainda ao 100%, mas a Equatorial admite que até segunda-feira isso vai acontecer. A Fernanda Simoneto nos atualiza a situação nesse momento no estado. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Osíris. Exatamente, eu vou começar com a informação mais importante que acaba de chegar aqui para a gente. A nossa equipe de jornalismo da Band apurou essa informação de que uma criança de 11 anos morreu eletrocutada com um fio de cabo da CE em Viamão, na região metropolitana, aqui de Porto Alegre. Isso aconteceu por volta das 16 horas e 50 minutos na Rua Pastoral, na altura do número 135. O fio estaria no chão, Osíris. Os bombeiros foram chamados e fizeram o primeiro atendimento. Quando a Brigada Militar chegou, a CE já estava por lá. A BM escoltou a ambulância até o hospital da cidade, mas infelizmente essa criança de 11 anos morreu na Casa de Saúde, informação que acaba de chegar apurada pela equipe de jornalismo da Band. Correu há uma hora e pouco atrás. Exatamente, 4 horas e 50 minutos, Viamão. Lamentável. Exato. E a gente também tem as atualizações dos números, pessoas que seguem sem energia, pontos que seguem sem energia, atualização também bem recente das 6 horas do governo do Estado. Vamos lá. A CE Equatorial informa que 142.346 pontos seguem sem energia aqui no Estado. Isso corresponde a cerca de 7,36% dos clientes. A RGE informa que são 31 mil pontos sem energia elétrica. Na Corsã, abastecimento de água, 54.797 pessoas desabastecidas. E a gente tem ainda atualização sobre serviço de telefonia. Pela TIM, são três municípios que seguem sem serviço de telefonia e internet. Pela Vivo, seis municípios com instabilidade no serviço de telefonia e internet. Pela, claro, um município. Uma última atualização também sobre o abastecimento de água aqui em Porto Alegre. A informação do DEMAI é que a gente tem ainda algumas estações de bombeamento de água tratada sem energia e, por isso, eles não conseguem bombear a água até os bairros. Então, alguns bairros estão sendo afetados. Rubem Berta, Venceslau Fontoura, Batista Flores, Chimbaúva, Tarso Dutra e Metralhadora são afetados por conta da estação de bombeamento Manuel Elias 1, que não tem nível de reservatório devido à parada da estação Ouro Preto. Também, Morro Santana, Protássio Alves, Jardim Ipu, Jardim Carvalho, Itusabará, Alto Petrópolis, Mário Quintana, Chácara da Fumaça, Safira, Valneria Antunes e Itusabará também estão prejudicados pela falta de água, que é causada pela falta de energia elétrica, devido à falta de abastecimento na EBAT. Manuel Elias 2 e 3 também estão sem nível devido a essa mesma estação que é a Ouro Preto, Osíris. Está certo. Obrigado, Fernanda. Daqui a pouco retorno com novas informações. Que coisa triste, né? Uma criança perdeu a vida, vai ser apurada agora, mas eletrocutada em função desses fios caídos em via mão. Isso agora, passado mais de 24 horas depois do evento, ainda tinha fio atirado ao chão ou ao alcance de uma criança. Isso tem que ser muito bem investigado, tem que ser muito bem esclarecido tudo isso. Temos uma vítima fatal, então, em função da tempestade. Esses fios estavam caídos, foi em função da tempestade. E após mais de 24 horas, né, desde a passagem dessa tempestade, moradores da região metropolitana ainda sofrem com a falta de energia. A Maria Eduarda Romanha tem mais detalhes. O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul deixou mais de um milhão de pessoas sem energia desde a madrugada da quinta-feira. Segundo a CE Equatorial, o pico de clientes sem luz chegou a 815 mil no início da manhã, afetando principalmente as regiões metropolitana, sul e centro-sul. Já na área atendida pela RGE, 419 pontos chegaram a ficar sem o serviço. Conforme a concessionária, os locais mais atingidos foram Canoas, Missões, Central, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale do Sinos e Pampa. Desde os primeiros registros, ouvintes relataram transtornos em diferentes regiões do estado. Felipe Vieira, morador da Restinga, na zona sul de Porto Alegre, que já havia entrado em contato com a reportagem na quinta-feira, relata que ainda na tarde desta sexta, diversas partes do bairro seguiam sem luz e sem abastecimento de água. Infelizmente, ainda a gente está sem energia elétrica, acabou faltando água também. Grande parte do bairro Restinga, no extremo sul de Porto Alegre, está sem água e sem luz. Infelizmente, a gente liga para a CE Equatorial e eles nunca têm uma resposta para dar para a gente, nunca têm uma posição. Da mesma forma, a ouvinte Gladys Blaschieves, moradora do bairro Jardim Itu, na zona norte, relata que a luz faltou na madrugada de quinta e ainda não retornou. No temporal passado, ela passou quatro dias sem energia. Ainda continuamos sem energia elétrica no bairro Jardim Itu, rua Pouares e mediações, sem nenhum retorno da companhia. Ricardo, morador do morro Santa Tereza, na zona sul, também relata o mesmo problema. A gente está desde a madrugada, de quarta para quinta, sem luz, né? E o chute arrebentado, infusão de uma árvore. Vem, olha e não movimenta. No temporal de janeiro, a gente ficou seis dias sem luz, até só religou no sábado. Então, assim, parece um descaso. Em Alvorada, a preocupação do ouvinte Juliano Cardoso é com alimentos que precisam de refrigeração e quem precisa de energia por motivos de saúde. É inadmissível o péssimo serviço prestado pela CE Equatorial. Estamos a 38 horas sem luz aqui na rua Maria Quitéria. É só levantar o fusível e ligar ali o transformador, mas até agora a CE não compareceu ao local. Então, a gente pede uma solução para que dê uma passada na Maria Quitéria e ligue a nossa luz, porque estamos com o alimento apodrecendo dentro das nossas geladeiras, é insulinas indo fora. Tanto a CE Equatorial quanto a RGE informaram que estão com equipes mobilizadas para atender as demandas, mas não deram previsão exata para o retorno do serviço. Obrigado, Maria Eduarda. Lagiado está da Dataquara, sem energia, o pessoal está aguardando, né? Mandaram a mensagem aqui. 6 e 14, você está ligado ou no tempo real? E sem energia elétrica, as estações de tratamento de água aqui da capital voltaram a ter problemas de funcionamento. Um projeto piloto para instalar geradores e evitar situações como esta, começa ainda nesse mês na Zona Sul. O Juan Romero tem mais detalhes. Boa tarde, Rua. É isso, Osiris. Uma ótima tarde para você e a quem nos acompanha nessa edição do Tempo Real. Esse temporal que passou por Porto Alegre repetiu um cenário que a gente já tinha visto aqui na cidade em janeiro, quando também milhares de pessoas na capital gaúcha ficaram sem luz e, consequentemente, sem água. A falta de energia comprometeu o funcionamento de estações de tratamento e também de bombeamento do DEMAI em várias regiões da cidade. Por conta desse último temporal, de anteontem, na Ilha da Pintada, a estação de tratamento permaneceu 24 horas sem energia elétrica. 11 estações de bombeamento também tiveram esse mesmo problema. Pararam de funcionar. Isso reacendeu o debate sobre a instalação de geradores nesses locais. Segundo Joicinelli Becker, diretora de tratamento e meio ambiente do Departamento Municipal de Água e Esgotos, já foram iniciados os trâmites para debater a implantação dos equipamentos. Vamos ouvi-la. Em Belém Novo, essa semana, a gente lançou o edital de contratação de geradores, que vão ficar ali alguns meses em Belém Novo, até em caráter de teste. E a ideia é que a gente faça aquisição, a gente está estudando, montando esse modelo de geradores móveis para algumas unidades ao longo da... para que a gente possa movimentar isso na cidade, né? Porque falta energia em um dia no local, em outro momento, em outro ponto da cidade, para poder aproveitar melhor o investimento. Mas a gente, sim, está tentando fazer um investimento para atender o máximo de estações aí, porque a gente está vendo que a situação está cada vez mais crítica, né? A visão mais otimista, Osiris, por parte do DMAI, é de que até o fim desse mês, esses geradores já estejam em operação na região. E esse modelo do Belém Novo, que eles querem executar por ali, pode futuramente ser usado como inspiração para regiões com problemas crônicos semelhantes. Como eu citei, Ilha da Pintada, a arredores do arquipélago. Esses custos, claro, que são elevados e vai ser feito um debate futuramente para verificar como que isso vai ser repassado depois aos consumidores. É o que explica a Joice Nelly. Claro que isso, por exemplo, impactaria na tarifa de água, né? No valor que as pessoas pagam, porque a maior despesa hoje que o DMAI tem é com o investimento, o pagamento de energia elétrica. Depois vem os produtos químicos. Hoje a gente tem uma conta com a sede de quase 100 milhões de reais. A gente agregaria no mínimo mais 50 milhões para manter os geradores. Isso poderia ser repassado na tarifa, né? Sendo estudado, enfim, mas é uma discussão ampla com a sociedade. Ainda em dezembro do ano passado, quando um problema de funcionamento das estações que não tinha relação com temporais afetou moradores da Zona Sul, cobertura que a gente fez aqui de maneira bem ampla na Rádio Bandeirantes, o DMAI já tinha divulgado a existência de estudos para instalar uma estação de tratamento de água provisória na barragem da Lomba do Sabão, aquela que fica bem no limite entre Porto Alegre e Viamão. Isso enquanto as obras do mega conjunto da Ponta do Arado não são concluídas. E até para relembrar o nosso ouvinte, né, Osiris, a previsão para que tudo ali na Ponta do Arado, Zona Sul, esteja concluído, é 2026, Osiris. Tá certo. Obrigado, Rua. Às 6h18, você está ligado no tempo real. E o município de Serrito, no sul do estado, também decretou situação de emergência após a tempestade. A Erika Sena tem detalhes. A prefeitura de Serrito decretou situação de emergência no município nesta sexta-feira, após o temporal que atingiu a região sul do estado na madrugada de quinta-feira. Ao todo, 250 casas foram destelhadas pela chuva e vendaval que durou cerca de três horas. O prefeito do município, Douglas Silveira, contabiliza os estragos. Nós ainda estamos com equipes procurando as famílias atingidas que ainda não chegaram até nós. Nós estimamos aí que vai ficar ao redor de 250 residências atingidas, destelhadas. Já temos quatro que foram totalmente destruídas, com o vento. Uma pessoa terminou indo para o pronto-socorro, de Pelotas. Estamos sem água em várias localidades, sem energia em todo o interior e metade da cidade. Sem previsão de retorno da energia, temos mais de 100 postes ainda no chão, 16 postes com transformador caídos, que nós contamos, conseguimos contar. Também de acordo com a prefeitura, além das 250 casas destelhadas, três escolas municipais e uma escola estadual tiveram danos. Um homem de 45 anos ficou ferido após a sua casa desabar com a força do vento. Ele foi encaminhado para o hospital de Osório. A gente está fazendo os laudos de prejuízo, decretei emergência hoje. Os prejuízos só no setor público devem girar em torno de quase 2 milhões. Então é bem grave a situação. Uma média de, talvez, a gente estime umas 1.500 telhas para distribuir para a população. Agora a gente pediu um apoio para a distribuição de água mineral. Para essas 500 pessoas, mais ou menos, nós estimamos que estão sem água, sem energia, são várias também. Então, talvez, entre todo o interior do município. Entre os estragos já contabilizados, as regiões de Vila Freire, Alto Alegre e Marmeleiro estão sem água, por conta do vento que derrubou os reservatórios durante a madrugada. A devastação foi geral, viu? Ontem eu rodei, achei que a mais atingida era a Vila Freire, mas eu andei por praticamente todo o município. Hoje eu soube que as lavouras de milho mais atingidas são na região do Marmeleiro. Não sobrou um pé de milho em pé. Então, é triste a gente ver uma cena de guerra, para te relatar bem assim. Telha pendurada em fio, telha a 500 metros longe dos locais que ela deveria estar, caixa d'água quebrada ao meio, retorcida. As casas que a gente viu que foram totalmente destruídas, é difícil de acreditar que ali morou alguém. De acordo com a Prefeitura, o vento no município de Serrito chegou a 120 quilômetros por hora. Os estragos seguem sendo contabilizados pela defesa civil da região. 6h21, vamos unir o país pelas redações do Grupo Bandeirantes. Vamos ao Rio de Janeiro, a instabilidade que passou por aqui está na costa de São Paulo, onde fez estragos no litoral, e no Rio de Janeiro, na região serrana. Com o nosso Bande News Fluminense, Milena Viana, boa tarde. Oi, Osiris, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Até o momento, três pessoas feridas em um desabamento em Milópolis, na Baixada Fluminense, durante a forte chuva que atinge o estado do Rio nesta sexta-feira. Segundo a Prefeitura, todas sofreram ferimentos leves, e uma foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento no Hospital Geral de Nova Iguaçu. A gente lembra que essa residência ficava na beira do Rio Sarapuí, na divisa entre Nilópolis com Mesquita. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para um deslizamento de terra no bairro Independência, em Petrópolis, aqui na região serrana do estado. Não há informações sobre feridos no local. A cidade entrou em estágio de alerta. Imagens de câmeras das próprias prefeituras mostram que o Rio Piabanha e o Rio Quitandinha estão em níveis maiores que o normal. Com alerta de transbordamento, duas sirenes também foram acionadas. A gente lembra que na manhã desta sexta, um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um raio em uma praia de Arraial do Cabo, na região dos Lagos. A Defesa Civil do município informou que as vítimas estavam nas prainhas do pontal Atalaia quando sofreram as descargas elétricas. Outro homem que não teve a identidade revelada morreu na hora. A Prefeitura suspendeu todos os passeios turísticos. No município, também na região metropolitana, tem aviso de alerta às cidades de Niterói e São Gonçalo. Nesse momento, Osiris. Obrigado, Milena. Obrigado para a redação da nossa Band News Luminense. 6h23, a Nesta está entrando aqui pelos sites todos, o Band News TV também, nesse instante também, a confirmação de mais quatro pessoas soterradas no bairro Independência, em Petrópolis. A situação é de alerta máximo na Serra do Rio de Janeiro. Uma mãe e três filhos. Quatro vítimas fatais aqui no bairro Independência, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Você está ligado no Tempo Real, aqui a notícia, na velocidade em que ela acontece. Alugue veículos para a sua empresa com a Citycar Aluguel. Segurança da maior locadora gaúcha. Com a Citycar, você tem uma empresa focada na sua frota. Para você focar na sua empresa para alugar, Citycar, o Tempo Real. Faz o intervalo e retorna em instantes. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Tabacaria Paromas. Mais de 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos, 286. Teleentrega, watts 99558-6540. Neste mês da mulher, do Dia Internacional da Mulher, O Sindicato das Bancárias e dos Bancários de Porto Alegre e região reforça o compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Conheça o projeto Basta, não irão nos calar. Que oferece assessoria jurídica para mulheres em situação de violência. Para mais informações, visite o site sindibancario.org.br Sindibancários. Diga sim para quem defende você. Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citycar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citycar, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. Citycar, uma locadora feita de carros e pessoas. Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal. Juntos, melhoramos sua vida. O Sindicato dos Engenheiros acredita no seu potencial. Há mais de 80 anos, elevamos os profissionais da engenharia gaúcha ao auge de suas competências. Em uma parceria que faz toda a diferença para a sua carreira e para a sua vida. Você valoriza o CENGE. O CENGE potencializa você. Acesse cengi.org.br e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Comunicado ao consumidor do Rio Grande. Os preços dos alimentos vão subir a partir de 1º de abril. O governo do Estado continua insensível aos apelos da sociedade. Frutas e verduras, leite, pão, carnes, ovos e demais itens da cesta básica, necessários e saudáveis, ficarão mais caros. O resultado disso é menos produtos na mesa dos gaúchos e menos renda para milhares de produtores rurais. Governador. Esperamos que não avance nessa proposta. Não ao aumento. Sim ao alimento. Agas e entidades parceiras. Feirão de Fábrica com condições prorrogadas nas lojas Sponkeado. É isso mesmo. O Feirão da Fábrica foi um sucesso enorme que prorrogamos todas as condições para que você não perca a melhor oportunidade de comprar seu Chevrolet. Onix Tracker com preço de nota fiscal de fábrica até 36 vezes sem juros e pagamos até 100% da FIP no teu usado. Vem conferir condições imperdíveis. Chevrolet é na Sponkeado. A revenda que não perde negócio. Paz no Trânsito começa por você. A vacina contra a gripe chegou na Panvel e na compra de duas doses da vacina tetravalente você paga apenas R$ 74,90 cada. A aplicação é feita por farmacêuticos habilitados e em ambientes individualizados. Cuide da sua saúde e de quem você ama e fica tudo bem. Acesse o site ou app e descubra a Panvel mais próxima para se vacinar. Panvel. Bem você. Você bem. Rádio Bandeirantes em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes Jornal Tempo Real. 6 horas 28 minutos temperatura 22 graus no anoitecer da capital dos gaúchos você está ligado no tempo real unindo o país pelas redações do grupo Bandeirantes em FM 94,9 aplicativo Band Play live no YouTube canal Rádio Bandeirantes gerando conteúdo ao vivo dos novos estúdios da Rádio Bandeirantes no coração do Tecnopuc coração do nosso complexo Bandeirantes de comunicação agora dentro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul aqui na Avenida Ipiranga. 6 e 28 vamos atualizar o trânsito. Trânsito Dani Pita A Durga Sindical apresenta Construindo agora o amanhã com o debate A Educação na Mira da Ditadura com Lorena Rosman da URGS dia 1º de abril 19 horas no auditório do sindicato Osiris é hora de chamar a atenção para um grave acidente que aconteceu há pouco envolvendo duas motos e um carro foi na Caraí bem perto da Campus Velho EPTC atende ocorrência o SAMU também foi acionado tem claro uma forte retenção agravada pelo horário que tem o fluxo acentuado então é importante destacar ao motorista que nesse momento busque a Diário de Notícias como alternativa A Durga Sindical apresenta A Educação na Mira da Ditadura com João Augusto de Lima Rocha da UFBA e Lorena Rosman dia 1º de abril 19 horas no auditório do sindicato Obrigado Dani retorno daqui a pouquinho atualizando as informações do trânsito estamos no ar sempre para Panvel Farmácias assina Panvel e compre seu medicamento antes do reajuste do preço anual Panvel Farmácias CENG Rx o sindicato dos engenheiros você valoriza o CENG o CENG potencializa você Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária 3855500 e CIN de bancários diga sim para quem defende você temos a confirmação de mais mortes por dengue aqui no estado Juan Romero A Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais três mortes por dengue no Rio Grande do Sul com isso o estado passa a ter 37 óbitos só em 2024 as vítimas são um homem de 85 anos com comorbidades e morador de Santana do Livramento um homem de 73 anos também com comorbidades e morador de São Leopoldo e um homem de 82 anos também com comorbidades que morava em Palmitinho já são 29.620 casos de dengue apenas nesses três primeiros meses do ano 85% deles contraídos dentro do Rio Grande do Sul a recomendação principal a população é para que procure por atendimento médico logo nos primeiros sintomas como febre alta dor atrás dos olhos dor no corpo e dor nas articulações 6h31 vamos atualizar o esporte Dupla Grenal Informação Repórter KTO rodadas segunda e terça né gente rodadas segunda e terça aliás o jogo do Inter passou para 9h45 né de 9h30 para 9h45 fica cada vez melhor para o torcedor o do interior esse não vai vir vai ser para o torcedor da capital e região metropolitana mesmo vamos atualizar as informações da dupla com Leonardo Sonda e Bruno Soares o Internacional treinou com portões fechados nesta sexta-feira visando a partida da próxima segunda contra o Juventude jogo da volta das semifinais do campeonato gaúcho o Inter que precisa da vitória para se classificar no tempo normal sem precisar das penalidades o Colorado que não conta com o Lucas Alário centroavante que foi cortado da partida por conta de uma lesão no joelho direito está se recuperando e deve voltar nos próximos jogos o Inter por conta desta lesão está otimista e apostando na volta de Enervalência o jogador que sente um trauma no pé direito está fazendo tratamento durante esta semana não participa das atividades mas há uma expectativa positiva do Inter de contar com ele na próxima segunda-feira com isso o provável Inter tem o goleiro Antony Bustos Vitão Mercado e René Arangues Bruno Henrique Maurício Wanderson Alan Patrick e na frente Enervalência a expectativa também da direção do Inter é contar com a presença de mais de 40 mil colorados no gigante da Beira Rio inclusive com uma promoção de ingressos para sócios colorados com as informações do Inter falou o repórter Lanardo Sonda o atacante Soteudo deu mais um passo importante no seu processo de recuperação o Grêmio divulgou um material mostrando sobre o avanço do atleta mas neste material não tinha ainda atualização do treinamento que aconteceu pela manhã no CT presidente Luiz Carvalho isso é muito importante Soteudo que estava entregue já há dois dias a preparação física recuperado da lesão não mais no departamento médico deu mais um importante passo Soteudo participou da atividade técnica com os demais jogadores com a bola disputa claro que uma atividade mais leve sem tanta intensidade mas isso foi um avanço considerado bem importante decisivo pelo Grêmio que vê a resposta positiva do jogador sem dores sem desconforto aumenta ainda mais a expectativa o otimismo dentro do Grêmio de que Renato poderá de fato contar com Soteudo nas decisões do Gauchão caso claro o Grêmio chegue lá confirmando a vaga na próxima terça diante do Caxias o jogador não vai ter condições de ser titular nas finais mas confirmando a condição ele pelo menos alguns minutos poderá estar em campo na partida de ida e também na partida de volta pelo menos esse é o objetivo e a vontade também das pessoas do Grêmio com as informações do Tricolor falou o repórter Bruno Soares obrigado meninos retorno depois no Donos Rádio com os Benficas a partir das 19 horas agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho pra vocês o sindicato das bancárias e dos bancários faz frente contra a violência doméstica e familiar que acomete as mulheres sindibancários diga sim para quem defende você Unindo o país pelas redações do grupo Bandeirantes vamos até Brasília Major Mauro Cid ex-assessor de Bolsonaro acabou sendo preso novamente o Márcio Rocha está conosco boa tarde Márcio Oi Osíris boa tarde para você boa tarde a todo mundo que nos acompanha Pois é Mauro Cid ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro foi preso aqui em Brasília depois de prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal ele foi convocado para esclarecer aqueles áudios que foram vazados para a imprensa em que ele disse que foi forçado a falar o que está na delação premiada que foi assinada por ele com a Polícia Federal a gente está aqui na superintendência da Polícia Federal em Brasília agora há pouco há cerca de sei lá 30 minutos o advogado de Mauro Cid César Bittencourt foi visto aqui no estacionamento a gente tentou falar com ele mas ele foi embora não deu declarações e Mauro Cid continua lá dentro na espera na expectativa da chegada do batalhão da Polícia do Exército que vai levar ele para continuar preso dentro do quartel general do Exército que fica aqui no setor militar urbano distante cerca de 5 quilômetros do centro de Brasília lembrando também que ele foi convocado para prestar esclarecimento sobre esses áudios porque segundo a Polícia segundo o Supremo Tribunal Federal na audiência que confirmou os termos da colaboração premiada o ministro Alexandre de Moraes emitiu um mandato de prisão preventiva que foi cumprido logo em seguida assim que o depoimento acabou e na justificativa Alexandre de Moraes afirmou que Mauro Cid descumpriu as medidas cautelares além de tentar obstruir a justiça e aí ele foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal de Brasília pela Polícia Federal e agora a expectativa é dos resultados para saber se a gente vai saber se a delação premiada dele continua válida ou não por causa desses áudios o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues chegou a apresentar uma representação contra Mauro Cid Andrei afirmou que vê com gravidade as acusações feitas pelo Tenente Coronel já que ele Andrei foi levianamente acusado nesse novo depoimento a expectativa era que Mauro Cid esclarecesse esse vazamento principalmente porque os áudios questionam a credibilidade do acordo de delação premiada e nessas gravações o militar disse que está sendo coagido pela Polícia Federal para falar apenas o que interessa a investigação acusa os delegados de pressionarem para confirmar uma narrativa que segundo ele já está pronta há tempos e em outro ponto ele disse que o ministro Alexandre de Moraes é a lei que prende e solta quando quiser como quiser com ou sem Ministério Público com ou sem acusação e aí a gente estava na expectativa para saber se a defesa de Mauro Cid daria alguma declaração mas por enquanto nada foi dito a gente segue aqui na superintendência da Polícia Federal qualquer novidade chama vocês aí um abraço pessoal tchau tchau um abraço março boa cobertura em Brasília 6h37 você está ligado no tempo real Porto Alegre capital da inovação e Banrisul Banrisul está no South Summit Brasil porque ideias únicas precisam de um banco único o tempo real vai ao intervalo retorno em estados Jornalismo independente Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes na Rádio Bandeirantes agronotícias com Eduarda Oliveira A 22ª edição da Expo Agro FUBRA será focada nas inovações do agronegócio com o tema a diversificação aliada com tecnologia e inovação o evento contará com mais de 500 expositores entre empresas instituições entidades e agroindústrias além de ampliações na infraestrutura do parque a feira também contará com o fórum de diversificação da agricultura familiar case de agroindústrias seminários de energias renováveis e pecuária leiteira as exposições que acontecem entre os dias 19 e 22 de março em Rio Pardo no Vale do Rio Pardo tem como objetivo mostrar o potencial da região e apresentar propostas de tecnologias produtos e serviços agronotícias oferecimento Senar RS vamos juntos pelo seu crescimento manter suas consultas em dia é priorizar a sua saúde no Centro de Oncologia do Hospital São Lucas da PUC-RS da Oncoclínicas você conta com consultas exames tratamentos de ponta e unidades de internação tudo com uma equipe experiente pronta para lhe acolher de forma humanizada em uma linha especial de cuidados que acompanha o paciente em todas as etapas agende já sua consulta através do telefone 51-3320-3000 saiba mais em hospital são lucas.pucrs.br barra centro de oncologia o sindicato dos engenheiros acredita no seu potencial há mais de 80 anos elevamos os profissionais da engenharia gaúcha ao auge de suas competências em uma parceria que faz toda a diferença para a sua carreira e para a sua vida você valoriza o Senge o Senge potencializa você acesse senge.org.br e saiba mais sindicato dos engenheiros nosso maior projeto é você quem é do mundo dos negócios sabe que não basta ser bom tem que ser um verdadeiro tubarão na feira brasileira do varejo você aprende tudo sobre liderança com a Alexandra Casoni empreendedora investidora e convidada do programa Shark Tank Brasil ela é presença confirmada no palco Business da FDV que acontece entre os dias 22 e 24 de maio no centro de eventos Fiergs em Porto Alegre garanta seu ingresso em feirabrasileiradovarejo.com.br os entulhos e a sujeira estão com os dias contados em canoas vem aí o mutirão de limpeza serão 70 dias de trabalho intenso por toda a cidade garantindo que os resíduos do último temporal e toda a sujeira que existe nas ruas tem um ponto final Prefeitura de Canoas e você juntos vamos dar a volta por cima Tabacaria Paromas mais de 20 anos de tradição atendimento personalizado demais paromas ao seu estilo a sua tabacaria em Porto Alegre Avenida Farrapos 286 teleentrega watts 99558 6540 Senhor empresário alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha Citycar aluguel de veículos ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio com a Citycar você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa Citycar uma locadora feita de carros e pessoas Rádio Bandeirantes em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você você ouve na Rádio Bandeirantes Jornal Tempo Real 10 horas 42 minutos temperatura em Porto Alegre 22 graus no anoitecer da capital dos gaúchos você está ligado no tempo real pela Rádio Bandeirantes em FM 94,9 aplicativo Bandplay live no Youtube canal Rádio Bandeirantes Boa vamos atualizar a mobilidade urbana Trânsito na parceria Band BTN o melhor caminho com Dani Pita dica do dia seresto para ele narpugas e carrapatos use a coelha seresto eficaz, duradoura e protege cães e gatos por até 8 meses na sua próxima visita ao Pet Shop pergunte sobre seresto Osiris eu quero chamar a atenção agora para o motorista ficar atento porque tem de fato um bloqueio total na Rua da República entre a José do Patrocínio e a João Alfredo devido ao evento artístico ainda chamando a atenção teve há pouco uma colisão entre dois carros foi na Castelo Branco sentido interior bem próximo à estação São Pedro agentes da PTC atendem a ocorrência mas é claro que a gente enfatiza que o trânsito fica mais difícil ainda já tem sempre um trânsito complicado na região e essa ocorrência na Castelo Branco acaba tornando o fluxo mais ainda intenso então o motorista realmente deve buscar uma alternativa a alternativa natural costuma ser a região do aeroporto mas para quem chega a capital tudo tranquilo para quem deixa a capital vai encontrar lentidão e retenção só que apesar disso ainda roda melhor que a Castelo que realmente agora nos dois sentidos está com uma forte retenção dica do dia seresto evite o trânsito de carrapatos e pulgas no seu pet a coira seresto protege seu cão contra pulgas e carrapatos e os gatos contra pulgas por até oito meses South Summit Brasil 2024 o maior evento de tecnologia e inovação da América Latina de 20 a 22 de março no Cais Embarcadeiro Porto Alegre se transformará no ponto de encontro global entre investidores empresas e startup South Summit Brasil 2024 na Rádio Bandeirantes você fica por dentro de tudo o que acontece nos três dias de evento boletins, entrevistas, programas ao vivo South Summit Brasil 2024 na Rádio Bandeirantes oferecimento O Banrisul está no South Summit Brasil porque ideias únicas precisam de um banco único Porto Alegre capital da inovação 6h45 e vamos pra lá Cais Embarcadeiro South Summit já finalizando Cristian Petalaz boa tarde Oi Osiris boa tarde a ti e também a todos que nos acompanham no tempo real aqui na Rádio Bandeirantes o último dia de South Summit Brasil 2024 foi marcado pelos recordes mais de 25.500 pessoas visitaram durante os três dias de evento além disso 2.500 startups e também 900 investidores fizeram desse nas palavras do CEO do evento Tiago Ribeiro o South Summit dos South Summits as altas temperaturas do primeiro dia e as chuvas do segundo não continuaram o que nos proporcionou um excelente e belíssimo dia nesta sexta-feira aqui no Cais Mauá no Centro Histórico de Porto Alegre conversei com o CEO do South Summit Tiago Ribeiro logo após o encerramento da cerimônia de encerramento aqui do evento e ele me transmitiu o sentimento de concluir essa edição do South Summit vamos ouvir Osiris o dia de hoje coroa aí é um trabalho de um ano a gente termina um a gente começa já a pensar no outro muita dedicação uma equipe incrível unida compactada cada um sabendo o seu papel cada um sabendo a sua responsabilidade entregando isso do que a gente viveu aqui nesses três dias só tenho a agradecer a cada um deles porque eu sou só uma engrenagem nesse processo só tenho um papel de liderar mas na verdade são eles que fazem eu tenho uma equipe muito fera o South Summit Brasil do ano que vem já tem data confirmada será entre os dias 9 e 11 de abril aqui em Porto Alegre no Caismauá no centro histórico da capital Osiris obrigado Cristian South Summit na Rádio Bandeirantes foi para Porto Alegre capital da inovação e Banrisul Banrisul esteve no South Summit Brasil porque ideias únicas precisam de um banco único E a campanha de vacinação contra a gripe começa oficialmente nesta segunda-feira Maria Eduarda Romanha tem os detalhes A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada neste ano até o momento 480 mil doses do imunizante já chegaram ao Rio Grande do Sul durante a campanha são esperadas 5 milhões de doses para o Estado a distribuição considera os grupos prioritários como explica a enfermeira Eliese César do Centro Estadual de Vigilância em Saúde O Ministério ele caminha de forma escalonada então a gente nunca recebe todas as doses no mesmo momento ele vai fazendo um cronograma entregando as doses para os Estados o Ministério da Saúde ele calcula a distribuição de doses em cima da população dos grupos então nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma população estimada de mais ou menos 5 milhões de pessoas que fazem parte dos grupos para receber a vacina entre os grupos prioritários estão as crianças entre 6 meses e 6 anos pessoas acima de 60 anos gestantes puérperas além de indígenas agentes de saúde pessoas com deficiência permanente professores e quilombolas e pessoas em situação de rua uma alternativa é a busca pela vacina contra a gripe na rede privada enquanto o imunizante distribuído pelo SUS é composto por 3 sorotipos de influenza a da rede privada protege contra 4 tipos de vírus a vacina que é disponibilizada pelo SUS ela tem uma atualização anual geralmente então este ano a gente tem duas cepas diferentes da do ano passado então ela é uma vacina diferente da do ano passado e ela é com as cepas que mais circulam então por isso que a nossa é trivalente e a do privado ela tem uma cepa a mais mas não quer dizer que aquela cepa está circulando o dia D da vacinação está programado para 13 de abril nesta data os municípios são orientados a realizar atividades de mobilização junto às comunidades para que a população procure os postos de vacinação 6h48 Santa Maria também vai ter vacinação região central do estado em Memboí está conosco Fabrício Minucci a Secretaria de Município da Saúde através do setor de imunizações dá início a vacinação contra a gripe em nove locais de Santa Maria neste sábado o município recebeu durante a semana da Secretaria Estadual da Saúde 12 mil doses sendo que destas 4 mil e 200 estarão disponíveis neste sábado para os grupos prioritários a imunização ocorre das 7h30 ao meio dia de acordo com o setor de imunizações da Secretaria de Saúde a ação antecipa a campanha contra a influenza que começa oficialmente na próxima segunda-feira dia 25 de março conforme o calendário previsto pelo governo estadual por determinação do Ministério da Saúde neste ano não haverá diferença entre os grupos prioritários todas as pessoas que se enquadrarem nos grupos serão atendidas de forma concomitante as demais que não se enquadram serão vacinadas em um período ainda sem data definida que depende de orientação do Ministério da Saúde a campanha de vacinação contra a gripe segue até 31 de maio neste sábado a prefeitura também oferece turnos alternativos na estratégia saúde da família Vila Lídia e na unidade básica de saúde Joy Bets para receber a população com a disponibilidade de diversos procedimentos e também vacinação contra a gripe informam os grupos prioritários para vacinação contra a influenza crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade trabalhadores da saúde gestantes puérperas professores do ensino básico e superior e demais trabalhadores da educação povos indígenas idosos com 60 anos ou mais pessoas em situação de rua profissionais das forças armadas pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade pessoas com deficiência permanente caminhoneiros trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso trabalhadores portuários e funcionários do sistema de privação de liberdade já os locais em que a vacinação estará sendo promovida neste sábado são os seguintes policlínica José Erasmo Corsetti na rua Floriano Peixoto unidades básicas de saúde da Kennedy Vilson Paulo Noal Estação dos Ventos Oneide de Carvalho e Joybetes e também nas estratégias saúde da família São Francisco e Vila Lídia além da escola básica estadual doutor Paulo Lauda na avenida Paulo Lauda no bairro Tancredo Neves da rádio emembuí de Santa Maria Fabrício Minucci Obrigado Fabrício 6h51 e o Brick da Redenção está comemorando aniversário de 46 anos no próximo domingo Eduardo Oliveira O Brick da Redenção comemora aniversário de 46 anos com programação especial neste domingo as festividades tem início às 10 horas da manhã com entrada gratuita na avenida José Bonifácio bairro Bonfim estão previstas homenagens apresentações musicais e de dança além do tradicional desfile exposição de carros antigos do Veteran Car Club do Brasil no Rio Grande do Sul a comemoração do Brick integra a programação oficial que marca o mês de aniversário dos 252 anos de Porto Alegre o Brick foi criado em 1978 e desde 1982 funciona na extensão da avenida José Bonifácio foi fundado como uma feira a céu aberto inspirado no modelo do mercado de pulgas em Montevidéu e na feira de Santelmo em Buenos Aires em 2005 foi sancionada a lei que declara o Brick da Redenção Patrimônio Cultural do Estado o maior segmento de expositores na feira é o de artesanato com mais de 180 bancas seguido de 66 de antiguidades 26 de artes plásticas e 6 de espaços gastronômicos Obrigado Eduardo sou fã da Redenção especial 6h53 Central Band de informações do tempo destaque final com Érica Sena Osiris eu volto com a previsão do tempo e dessa vez vamos atualizar outras regiões do estado em Caxias do Sul na região nordeste a previsão é de sol com algumas nuvens mas sem chance de chuva por lá mínima de 14 e máxima de 23 graus já em Uruguaiana a noite será de tempo aberto com mínima de 13 graus e para encerrar a gente volta a falar de Porto Alegre o final de semana será de sol com algumas nuvens não há chance de chuva na capital dos gaúchos a mínima vai ser de 16 e a máxima não deve passar dos 30 graus da Central Band de meteorologia Érica Sena para a prefeitura de Gravataí nada é mais importante do que cuidar da saúde das pessoas por isso seguimos em transformação Gravataí a gente vive essa mudança o Osiris recado muito importante ao motorista que nesse momento pretende seguir em direção da pintada vai encontrar a manifestação na 290 no acesso para a ilha são mais de 7 quilômetros de arranque para e o trânsito bem difícil também no sentido oposto e aproveitando que estamos falando nessa região eu quero salientar que a Castelo Branco continua com o trânsito realmente muito complicado retenção retenção nos dois sentidos e vai seguir pela Mauá e João Goulart também para quem chega a capital e no sentido oposto desde a Osvaldo Aranha já tem o trânsito complicado para o motorista quem puder evitar melhor para a prefeitura um, dois para a prefeitura de Gravataí nada é mais importante do que cuidar das pessoas por isso seguimos em transformação Gravataí a gente vive essa mudança está chegando aí o Donos Rádio com os Benficas a sonoplastia foi do Luciano Pepão Vargas a produção da Fernanda Simoneto a central técnica do Vinícius Barassi coordenação do Vicente Medeiros Tempo Real retorna amanhã 11 da manhã com a edição de sábado a gente está aqui pela FM 94,9 Tempo Real ponto final tchau você ouviu na Rádio Pandeirantes Jornal Tempo Real Qualidade e criatividade Conteúdo relevante e multiplataforma Rádio Pandeirantes Na Rádio Pandeirantes Espaço Jurídico com Gerson Anzolin Capitalização é uma forma de fazer reserva financeira para a gente